As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Você sabe sobre o fantasma maroto que tenho em casa? Há um fantasma maroto na minha casa, ele é suave e lindo Se esconde no frigorífico até minha irmã chegar e então ele diz bu Me esconde embaixo da cama a noite toda e às vezes dissona também Espera você acordar pra te assustar, mas ele ama você É o fantasma maroto, não é engraçado? Às vezes encontra nosso gato no quintal e então começam lutando Mas ele foge muito, muito rápido quando o gato começa mordendo Mas o nosso cão ama o fantasma maroto, eles são bons amigos Ele o leva voando por toda a casa, porque é leve como o ar Não é uma visão maravilhosa ver os dois correndo à volta da televisão? Há um fantasma maroto na minha casa, ele é suave e lindo Se esconde atrás da porta todo dia e então ele diz bu Ele atravessa as paredes a noite inteira quando pensa que está gordo Ele faz uma careta quando lhe fazem cócegas, mas ele ama isso Eu amo meu fantasma maroto! Você não? Eu estava caminhando e senti uma comissão Imagine a surpresa ao ver uma aranha no sapato Tirei o sapato e sacudi e uma aranha caiu Mas ficou presa por um fio e não saiu de meu sapato Aranha, 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 aranha Minha pequenina, pequenina aranha Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Sacudi o sapato e apertei, mas a aranha ali ficou E olhou pra mim com grandes olhos e deitou a língua pra fora Me chateou e olhei de volta e vi a aranha sorrir E então saltou para o meu ombro e aí ficou Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Aranha, aranha, aranha Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Agora onde quer que eu vá, aranha, vem comigo Às vezes no cabelo, outras vezes no joelho Aranha é minha amiga, como a ovelha da Maria Mas o cordeiro é pesado e a aranha é muito leve Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Você vê a minha aranha? Não é linda? Uma maçã é vermelha Vermelha, vermelha O céu é azul Azul, azul O gramado é verde Verde, verde O sol é amarelo Amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca Branca, branca A chaleira é preta Preta, preta Abóbora é laranja Laranja E a minha língua é rosa Rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Uma maçã é vermelha Uma maçã é vermelha Vermelha, vermelha O céu é azul Azul, azul O gramado é verde Verde, verde O sol é amarelo Amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca Branca, branca A chaleira é preta Preta, preta Abóbora é laranja Laranja E a minha língua é rosa Rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar Não, papai Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Oh, nós amamos comer vegetais Não é? Vegetais Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como as abelhas amam mel Nós amamos vocês Gostamos de doces E de gelados também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como os ratos amam queijo Nós amamos vocês Gostamos de compota E de morangos também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como os peixes Amam água Nós amamos vocês Gostamos de bananas E de chocolate também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como as aves Amam o céu Nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres E de batata frita também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Ficamos felizes também